De dentro do Mandela Nosso bonde é bolado Esse é o bonde do Mandela Essa é nossa favela Sabe onde tu tá? De dentro do Mandela Eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela A menina do Mandela Vem mulher, vai! Senta no meu Vem mulher, vai! Senta, caceta, cacereque Senta, cacete, 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 cacete Esse é o bíblio do Mandela Eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela Você tá no Mandela De dentro do Mandela Nosso bonde é bolado Esse é o bonde do Mandela Essa é nossa favela Sabe onde tu tá? De dentro do Mandela Eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela, eu Mandela As meninas do Mandela Senta, cacete, 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 cac Esse é o vítimo do Mandela Mandela, 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 Mandela Você tá no Mandela Você tá no Mandela Você tá no Mandela